Finalmente, cheguei as arcas e estavam desistindo! Muito entendendo! Não vou nem saber de onde venham! Tá legal! Deseja! Ok! Nem vão me ver chegando! Peguei um! Perseguei agachada como idiota! Já fingiram! Surpresa! Surpresa! Veja comigo! De jeito nenhum! Vamos! Deus do céu! Faca! Tô aqui! Vou arrancar o pecado de você! Vamos nessa! Vou arrancar seu couro, herése! Vou arrancar seu caos! Tô aqui! 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 Tô! Não, não, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso?